Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a como trocar o conector do cabo de rede. Normalmente ele quebra muito essa travinha que eu estou mostrando aqui embaixo. E nós vamos utilizar apenas um estilete, uma chave, exatamente uma chave e um cortador de unha. Para você que não tem um alicate de bico ou até mesmo um alicate de crimpagem, nós vamos utilizar dessa forma para substituir esse conector. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que fazer é tirar uma foto da sequência de fios que você tem aí no seu conector. Mas eu estou deixando aqui no vídeo também essa sequência de cores. Normalmente para você observar a sequência você tem que colocar sempre a travinha para o lado de baixo e a conexão se dá nessa posição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, se inscreva no canal e tem inúmeros conteúdos gratuitos todas as semanas. Então vamos lá. Primeiramente com o estilete eu vou cortar. Então essa parte eu vou deixar até aqui também, se você quiser ir conferindo depois na sequência de cores. nós temos o novo conector. Qual que é a medida que normalmente você vai deixar um dedo de fios sobrando. Para que? Para que ele possa entrar aqui todo ele e nessa travinha que eu estou mostrando no antigo, essa capinha azul que é o conduite, ele tem que estar exatamente nessa trava. Aqui ele vai segurar os fios. Então vamos cortar aqui, vamos medir. Você pode medir o seu justamente na parte em que você vai deixar todos os fios aqui e você vai fazer uma marca. Nesse caso eu vou fazer uma marca aqui no meu, que vai ser justamente nessa região. Vamos lá. Só conferindo. Vai ser isso mesmo. Então eu vou cortar apenas o conduite. Toma cuidado que às vezes, sem querer, você acaba cortando os fios. Aqui você vai separar os fios. Vou deixar ele na sequência. Só confirmar se ele vai ficar na posição que você queira. Pessoal, se vocês quiserem utilizar o cortador de unha também, para você cortar, deixar reto, também é uma possibilidade. Bom, e agora com os cabos já na sequência de cores, pode observar o seu antigo e até mesmo a tabela que eu deixei. Você vai colocar na mesma posição, ou seja, trava virada para baixo. E você vai, então, posicionando. Perceba que ele tem uns caminhos que fica mais fácil a conexão aí. Então você pode colocar bastante, empurra forte até o final. Perceba se todos os fios estão até o limite máximo, que é essa parede, nos dois lados. Você vai olhar. Agora vem a mágica, que é a chave. Para que eu vou utilizar uma chave aqui? Então nós vamos lá verificar essa questão. Só vou analisar as cores antes de prensá-lo. E agora vem a mágica do negócio. Olha a chave. Você vai pegar uma chave que você tem aí. Se você observar esses terminais, se você pegar o antigo com o novo, você vai reparar que os terminais novos estão bem para cima aqui do limite. Enquanto que os antigos, eles estão rente a essa parede. Então você vai pegar pênis para pênis, segura bem tanto o cabo quanto o conector. E agora você vai empurrar até o limite dessa parede. Veja bem. Veja bem. Você empurra até o limite. Força um pouquinho. Se você tiver um alicate de bico, pode utilizar. Mas toma cuidado para não quebrar essa travinha. Ok? Você vai fazer um a um. Com a própria chave mesmo, você consegue forçar e pressionar. Olha só a diferença. É desses que nós já fizemos aqui. Depois que terminou, que você deixou tudo rente. Eu até acelerei um pouco o vídeo aqui. Até ficou um pouco ruim para focalizar aqui devido a posição da câmera que está. E aí você vai pressionar ele em todas as canaletas até o máximo que você conseguir. Você pode utilizar aqui também o cortador de unha. E pressionar um a um até o limite que você conseguir. Cuidado para não quebrar a travinha aqui atrás. Ok? Depois que ficou rente, você aperta mais um pouco. Só para dar mais uma pressionada. Bom, depois que você pressionou todos, o que você vai fazer? Está vendo que tem uma travinha aqui nessa região? Essa é a trava que ajuda a segurar o cabo. Então, o que você vai pegar? Novamente, coloca contra o dedo. Cuidado para não machucar ou soltar ou após sobre a mesa. Ele vai dar um estralo. E aí você pode parar por aí. Tá bom? Para não ocasionar o que pode acontecer de quebrar. Se você tiver uma fenda, chave de fenda fina, também dá para fazer. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Podem testar. Eu já fiz isso já uma outra vez. Funcionou muito bem. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Sua sugestão, se deu certo para você também. Não esqueça de se inscrever e curtir. Compartilhe. Fica aqui meu forte abraço. E até breve.